Música Presidente da República afirma caso Antônio da Concessão se reindecisa o ICUS-RUSSE e Tribunal Recurso. Presidente da República, Zé Ramos Horta, se dá pelo errado intervenção, a decisão do Tribunal Digital de Lindebe aplica pela prisão Tina Lima Barguido, Antônio da Concessão, se reindecisa o ICUS-RUSSE e Tribunal Recurso. Se afistado a tua informação, ao fim participa a cerimônia aniversário componente Força Naval Badala Ronurresin Rua e a Herra Sextane. Primeiro, primeiro processo se dá o Cura Mata, se vai ao Tribunal Recurso. Liu o Tribunal Recurso? Magmele Tó, Presidente, minha lima. Liu-se a Constituição, liu-se a lei, indulto na BF1, na BF1 poder lutar, mas presidente para a reação de cerne. Mas primeiro, é atuar o processo, não é? Tônia a conclusão e a Tribunal Recurso. Significa lei, significa lei, rei, to, ba, Tribunal Recurso. Lá significa o acelho. O Enri, a jornalista Cira, que estona com o abadador Atosida Ressin e a prisão Suai, Rússio Atofo, indulto, líder órgão soberano da Ruluk Nehateten, no terceiro estado, se ela for de decisão de mesa, vai ver o governo a moto com a guarda prisional, se ralou a eleição, Clean, antes foi indulto, vai prisioneiro Cira. Conforme lista, meu simo, né? Lista, né? Mas, assim, presidência, colhia Cleo, o governo, o guarda prisional, ralou a investigação, Clean, depois, mas foi indulto. Foi ainda não, né? Foi indulto, vai matou nulo, recém, ia ver fulano, novembro, lheu, vai, né? E, portanto, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero fazer, coerda-se com a coordenação do governo, do Ministério da Justiça, a opinião, a recomendação do guarda prisional, o diretor da prisão, ou seja, não é o que eu quero fazer, não é esse caso, não é sair da loja. O tribunal decide onde aplica a pena-prisão Tinan Lima Barguido Antônio da Concessão que também comete crime de participação na economia no negócio do Código Penal a Timor-Leste. Luciana Amaral, Adéria dos Semênios, GMN.